Hoje tem filho gigante no Campo Grande, hein? E agora atenção, meus amigos, das regiões norte, sul, oeste, sudoeste e da região de Feira de Santana. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vocês ficam agora com as notícias da sua região. Valeu, Sodaque! Boa tarde pra todo mundo! Terça-feira de Carnaval, a gente chegando agora com o que é destaque na região. Lembrando que amanhã a gente volta pra horário normal, tá? Vamos bater ponto aqui às 15 para as 12. Esses blocos estaduais só foram agora no período de Carnaval. E eu tô esperando a sua participação nessa terça-feira, 13 de fevereiro. O que é que tá rolando por aí? Conta pra gente. E o seu Carnaval, como é que tá? Comente os nossos assuntos, traga o seu assunto também, o canal já tá na tela. Pra você mandar a mensagem, se quiser mandar foto, tá valendo também. 3, 4, 2, 3, 93, 10. Código de área 77. E que bom que você tá aqui com a gente nessa terça de Carnaval. Bem-vindo, bem-vinda. Fique à vontade, pode entrar. A casa é sua. E a gente já vai mostrar a cara do tempo agora em Vitória da Conquista, que tá parecendo inverno. Gente, olha essa imagem. Estamos na estrada que dá acesso à Barra do Choça, ali na Avenida Presidente Vargas, vendo ali o Mirante do Candeias. E a cidade tá completamente encoberta nesse momento. Tá caindo aquela garoa fina. Tem previsão de chuva pra hoje em Vitória da Conquista. Essa terça-feira de Carnaval, a quarta-feira de cinzas também deve ser com chuva em alguns horários, mas com aberturas de sol. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completo. E a gente vendo aí Vitória da Conquista com garoa na maior parte da cidade. Imagens ao vivo do nosso cinegrafista, Maurício Amaral. Valeu, Maurício. Doze e trinta e três. Vinte e três graus a temperatura média agora em Vitória da Conquista. E deixa eu dar aquele abraço virtual de terça-feira de Carnaval. E bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao Bahia Meio Dia. Febre alta, dores intensas pelo corpo, nos olhos, nas articulações e aquele mal-estar geral que nada tá bom. Você senta tá ruim, você deita tá ruim também, né? Os sintomas da dengue são bem característicos, né? E essa doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E Vitória da Conquista está na lista dos municípios com uma epidemia de dengue. A chuva com esses intervalos de sol vai e vem, vai e vem. Isso favorece a proliferação do mosquito. Sobre isso, a gente fala agora com o repórter Luan Ferreira, que já tá com seu guarda-chuva aí porque começou a chover aí no alto da serra. Não é isso, Luan? Vamos falar sobre a dengue, uma situação que tem se agravado e que é preciso muito cuidado, não é mesmo? Boa tarde. Isso mesmo, Joutson. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. É essa situação. Chove, água fica acumulada. Mesmo com o sol, em alguns locais ela não seca. E esses recipientes em que se armazena água ali, pode ser um recipiente pra proliferação do mosquito da dengue. A fêmea do mosquito coloca seus ovos e em pouco tempo já tem milhares, milhões de mosquitos prontos pra disseminar a doença. Vitória da Conquista é um dos 13 municípios que estão aí na lista da Secretaria Estadual da Saúde com a epidemia de dengue. É o que aponta aí o levantamento feito no sistema de notificações de agravos e notificações da CESAB, divulgado na semana passada. A gente tem uma tela aí pra mostrar os municípios. São eles Bonito, Novo Horizonte, Piatã, Morro do Chapéu, Lagedão, Rodelas, Macaúbas, Jacaraci, Piripá, Encruzilhada, Cordeiros, Vitória da Conquista e Ipiaú. Seis municípios dessa lista são aqui da nossa região. Quatro municípios estão em situação de alerta pra epidemia. Precisam ficar atentos. E todos eles são aqui da nossa região, né? É Ibicoara, Tanque Novo, Mortugaba e Brejões. E a CESAB, Jutson, aponta aí mais quatro municípios que estão sob risco de epidemia. E dois deles são aqui da nossa região, são eles Belo Campo e Anagé. Como você falou aí no início da nossa reportagem, do nosso ao vivo, alguns dos sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo, nas articulações, dor atrás nos olhos. É muito comum acontecer mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. E vale lembrar que, em muitos casos, essas manchas podem até não aparecer. Na região sudoeste, segundo os dados atualizados da CESAB no dia 8, já são 2.729 notificações pra dengue. O número de casos confirmados chega a 584 casos. Isso na região sudoeste. Pra alguma cidade, Jutson, o número de casos notificados e confirmados esse ano, no mês de janeiro, nessas primeiras semanas, primeiros dias de fevereiro, já é muito maior do que o período do ano passado. Piripá tem 696 notificações, o que já representa um aumento de 71,4% no número de notificações em relação ao ano passado, no mês de janeiro e fevereiro, e 117 casos confirmados. Por enquanto, esse número de casos confirmados, segundo os dados da CESAB, representa ainda uma queda no número de casos confirmados. Mas o município tem muitos casos ainda em investigação. Vale lembrar, Jutson, que esses números da CESAB e dos municípios podem divergir um pouco por conta do período de atualização do sistema. A situação em Piripá é tão grave, o município está em atenção, em alerta por conta disso, e inaugurou, inclusive, uma unidade sentinela para atender casos suspeitos de arboviroses. Em Jacaraci, já tem esse ano 441 notificações. E repare, esse número representa um aumento de 5.412% em relação a janeiro e fevereiro do ano passado. Já são 42 casos confirmados para dengue lá no município, um aumento de 1.300% no número de casos confirmados. A gente tem também aqui Macaúbas com 176 notificações, inclusilhada com 118 e vitória da conquista, que segundo os dados da CESAB tem 718 notificações para dengue, um aumento de 86% e um número de 252 casos confirmados, que representa 64,7% no número de casos confirmados. Vale destacar aí, Jutson, a importância do cuidado de cada pessoa. A dengue é uma doença que a gente já conhece de longa data, mas que preocupa e depende muito da colaboração de cada pessoa para evitar a disseminação. Isso porque o cuidado que a gente tem nas nossas casas, ao redor das nossas ruas, bairros, é que ajuda para que o mosquito seja combatido. Na Lagoa das Flores, inclusive, os moradores estão preocupados. Por conta das chuvas, tem água ainda acumulada, principalmente à beira da pista, às margens da BR-116. Ariela Bonfim e Humberto Filho estiveram lá para conversar com a população. A gente vê na reportagem. Os pontos de água empoçada às margens da BR-116 mais parecem lagos. Situação que tem prejudicado a locomoção dos moradores da Lagoa das Flores, comércios e, principalmente, a saúde. E tanta água parada assim acaba sendo também um atrativo para as arboviroses, sendo que Vitória da Conquista foi declarada como um dos municípios baianos que enfrentam a epidemia de dengue. Só para se ter uma ideia, de janeiro até agora foram 4 mil notificações para arboviroses, sendo mais de 140 casos confirmados para dengue, pelo menos 30 para chikungunya e um para o zika vírus. Na família de Seu Manoelsa, mais de 5 casos confirmados de dengue. Caiu minha esposa, caiu minhas duas noras, suspeita, meu neto, suspeita, ontem de noite já estava com suspeita. Valmir vende melancias nesse ponto há 8 anos. Por causa da água parada, teve muito prejuízo nas vendas. Mas a maior preocupação é com a saúde. Os clientes chegam para comprar uma melancia e falam Nossa, que fedor que está aqui. É referente à água, que fica muito tempo possada. Alguma fossa que estourou aí dentro. Os quilos da dengue, aqui para dentro está cheio de gente com dengue. Seu José conta que a casa dele, na Fazenda Paixão, está ilhada desde janeiro. Depois que o cunhado adoeceu com suspeita de dengue, ele decidiu alugar outra casa. Eu tive que sair, alugar uma casa, porque eu não ia ficar dentro da água, vendo a situação do meu cunhado. Eu saí, estou morando aqui pertinho, aqui dentro da escola, mas os outros saem tudo na água ainda. Essa é uma situação absurda que acontece no bairro Lagoa das Flores. E sobre o que foi mostrado aí na reportagem, nós solicitamos uma posição à Prefeitura de Vitória da Conquista, mas até o momento não tivemos respostas. Bora aqui para a tela, as primeiras participações desse feriado de terça-feira de carnaval. Você ajudando a gente a fazer o telejornal pelo 3423-9310. Para quem está fora de Vitória da Conquista, o código diário é o 77. Nanda Soares, boa tarde, Júlson. A Embasa achou pouco, a água está ruim. Resolveu cortar minha água, mesmo sem nenhuma conta atrasada. Desde sexta-feira estou reclamando e nada foi feito ainda. Primeiro recado hoje para a Embasa, aqui nas participações. Bozo, bom dia, Júlson. Aqui é Poções, ou é de Poções. Olha aí o nosso almoço de hoje. Um peixe com leite de coco e dendê. Que beleza, Bozo. Aquela muqueca maravilhosa. Amanhã começa a quaresma, né? Quarta-feira de cinzas. É um período em que os católicos dão preferência ao peixe, ao pescado, e tiram um pouco a carne do cardápio. Valeu, Bozo. Estão bonitos aí os peixes. Célia, boa tarde, Júlson. Moro em Barra do Choça e gostaria de fazer uma reclamação, pois a Embasa não está fazendo o tratamento adequado. O tratamento da água, né, Célia? Mais um recado aí para a Embasa. Leonardo, boa tarde. Quero denunciar o descarte de lixo aqui no Ibirapuera, na Avenida Paramirim. Lixo jogado pelos vizinhos. Eita, todo mundo tem que fazer a sua parte, né, pessoal? Não se pode jogar lixo assim à toa, em qualquer lugar. Lixo tem que ser no local apropriado para que a coleta seja feita. Valeu, Leonardo. Obrigado. José Newton. Bom descanso, Júlson. E peço para você mandar um forte abraço para o meu paizão. Neste domingo fizemos uma confraternização comemorando os seus 85 anos. Que legal, José. Você esqueceu só de colocar o nome dele. Mas a mensagem está mais que valendo. Vou mandar um abração para ele aqui. Parabéns, felicidades para o senhor. 85 anos de vida. Que bênção, hein? Deus te abençoe. Um abraço. Valeu, Zé. Daqui a pouco tem outras mensagens aqui no jornal. Vamos lá. Agora a gente vai para o próximo bloco, né? Depois do intervalo a gente vai conhecer um hotel muito legal e cheio de mordomias. Para clientes aí muito especiais. Os pets. A família viaja e eles ficam de boa, muito bem cuidados. Agora 12 horas e 43 minutos. Para aí, meio-dia. Volta já. Aproveita, manda mensagem, manda foto do seu pet para a gente conhecer. Fechou? A gente volta depois do intervalo. Entrega e montagem, rápida e grátis. Só na Center Móveis, falta própria de verdade. Oi, por que você compra na Center Móveis? Porque aqui tem preço baixo de verdade. Ferro de passar a vapor classic, 59,90 à vista. Lavadora semiautomática 10 quilos, 10,44,90. Cama box e elo casal, molas verticóio, 10,89,90. Cabeceira casal, 10,23,90. Só na Center Móveis e elétricos. É carnaval, meu povo. E é nesse clima que a gente quer testar seus conhecimentos sobre a maior festa de rua do mundo. Quem foi o primeiro vocalista a cantar num trio elétrico? Já sabe? Aguarda 15 segundinhos que já voltamos com a resposta. A Petra é a única puro malte que tem o Petra Malte. Um malte único, produzido com todo o cuidado pela gente do início ao fim. Petra, a única puro malte com o exclusivo Petra Malte. Beba com sabedoria. Resposta certa, letra D. Moraes Moreira foi o primeiro vocalista de trio elétrico. Os bastidores da festa, shows exclusivos. Você acompanha aqui no Folia VIP. Folia de ofertas do Grandin. Economia garantida. É no Economar. Coxa sobre coxa com dorso in natura congelada ao quilo. Sete e noventa e nove. Arroz parboelizado chinês, um quilo tipo cinco e quarenta e oito. Mistura láctea condensada, mococa, trezentos e noventa e cinco gramas. T.P. Dois e noventa e oito. Milho verde fujini, cento e setenta gramas. Sashê. Dois e cinquenta e cinco. Ofertas validas apenas para a loja de Shequia, Bahia. De doze a dezesseis de fevereiro. Ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas. Muito bem, a gente já está de volta. Doze e quarenta e cinco. Dois homens foram presos ontem na zona rural de Iguaí. Eles são suspeitos de participação no crime ocorrido na madrugada do último domingo, em que duas mulheres morreram e outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, homens armados usaram dinamites, invadiram a casa onde as vítimas estavam e atiraram. O outro acusado do crime morreu numa troca de tiros com a polícia no início da tarde desse domingo. Com os suspeitos, a polícia apreendeu submetralhadora, pistola, dinamite e munições. As vítimas do crime, que ficaram feridas, continuam internadas. Doze e quarenta e cinco. Bom, quem viaja aí durante o carnaval e tem animais de estimação em casa, tem um cachorro, tem um gato, aí fica preocupado, né? Como é que a gente vai deixar os bichinhos seguros para comer na hora certa, ter alimentação direitinho, limpar o ambiente também? E aí surge uma alternativa, o hotel para pets. Olha, os bichinhos recebem muita atenção e muitos mimos também. Vamos ver. Café da manhã, almoço e janta. Calma, é apenas um hotel pet. Mas o tratamento aqui é cinco estrelas. É um tratamento diferenciado. Aqui nós pensamos simplesmente no bem-estar dos cães. O cachorro, quando o proprietário viaja, ele pode até ficar triste, sem querer comer. Mas, na verdade, ele está sentindo falta da rotina que o dono tirou dele. O hotel pet tem capacidade para até 120 animais, mas está lotado. A procura por esse serviço é muito grande durante o carnaval. Mas existem algumas exigências para hospedar os cães. Primeiro passa a vacinação. A vacinação tem que estar todas em dias. Se não tiver, o proprietário vacina e espera mais ou menos uns cinco dias, sete dias e traz o cachorro. Por quê? O remédio de carrapato também. Neste hotel pet, os cães podem até sentir saudade da família. Mas não vai ser por falta de cuidado. O local conta com 12 funcionários. Uma equipe preparada para oferecer conforto e atenção que o cão precisa para uma boa hospedagem. O hotel oferece adestramento, hospedagem, creche. Aqui cada cão tem o quarto dele, ou melhor, o canil, e com nome de identificação. Outro cuidado importante é que os cachorros são separados por tamanho. Aqui tem tudo o que eles mais gostam e precisam. Tem lago para eles tomarem banho, tem grama para eles cheirarem, terra para eles cavarem de buraco. Cachorro é cachorro, ama ser cachorro e precisa viver como cachorro. Essa atenção e amor tornam a hospedagem aqui um descanso para os cães. E se a saudade apertar, pode ficar despreocupado. O hotel faz foto e vídeo mostrando como está o dia a dia do cachorro. Eles sempre querem saber como é que estão aqui, se come, se brinca. E a gente manda diariamente fotos, vídeos, mensagens para falar como é que eles estão aqui. Ficou interessado? A diária nesse hotel pet custa R$ 70,00. Para buscar em casa, acrescenta R$ 50,00. É uma mordomia danada, né? Os pets aí nos hotéis, os donos viajaram. Realmente, quando se tem um bichinho de estimação, que a pessoa vai fazer uma viagem, não vai ficar ninguém em casa, é uma preocupação, né? E aí, no hotel, dá para ficar mais tranquilo e os animais bem tratados. Ou nos hotéis, isso é muito legal. 12h48, deixa eu dar uma olhada aqui na cara do tempo. Deixa eu ver como é que está a cidade agora. Ei, rapaz, o cacau está caindo, hein? Olha aí, chuva fraca, garoa, aquela chuva torrencial, aquele pancadão. Mas o tempo na cidade completamente encoberto, tudo fechado. Essas imagens aí são com a nossa câmera lá no alto da torre. Dá para ver que está chovendo lá na serra, porque a lente da câmera está muito molhada. Agora a gente volta lá para ter uma visão de um outro ponto da cidade. A gente está vendo ali bairro Recreio, bairro Candeias. Estamos na altura da Avenida Presidente Vargas, na saída para a Barra do Chó. Se está ventando bastante, pelo menos a mamona ali está bem movimentada, né? E o tempo bastante encoberto, aquela garoa agora em Vitória da Conquista, com a temperatura média nesse momento de 24 graus. A previsão para hoje é de chuva aqui na nossa região. Em Vitória da Conquista tem 90% de chance de chover 5 milímetros. E é o que está acontecendo agora, está chovendo. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. Amanhã, quinta-feira, não, quarta-feira. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Tempo aberto logo de manhã. Amanhã, bancadas de chuva, a tarde tem 90% de chance de chover 5 milímetros. À noite, não chove, temperatura mínima de 19 graus e máxima de 29. Bom, está feita a previsão do tempo, vamos ver se vai se confirmar, né? Que é uma previsão, não é uma precisão. Vamos ver se amanhã o tempo vai abrir. E depois do intervalo, a gente vai ver como é que está o carnaval aqui pela região. A folia em Cândido Sales, na histórica Rio de Pontas, também 12,50. Vai ter mais uma rodada de mensagem, eu estou te esperando, a gente volta já. É trio passando, artista cantando. É pipoca pulando, é gente chorando que o carnaval está acabando. Mas calma, porque até acabar, ainda tem um folia VIP para rolar. Vamos transmitir ao vivo do maior camarote de Salvador, o último dia de carnaval. Terça, logo depois do BDD. Folia VIP. Oferecimento, Prefeitura de Salvador, colada com você, fazendo o melhor carnaval do mundo. Petra, nem muito leve, nem muito forte, na medida. Bahia Folia, oferecimento, Bradesco, entre nós você vem primeiro. Neusaldina, chama a Neusa, porque a vida te chama. E Prefeitura de Salvador, colada com você, fazendo o melhor carnaval do mundo. Intervalo bem rapidinho, a gente já está de volta para falar sobre o carnaval aqui na região. Em Cândido Sales, diversidade de ritmos e estilos no palco do Porto de Santa Cruz. Em Rio de Contas, a tradicional lavagem das escadarias da Igreja de Santana. E à noite tem muitos shows no palco montado na Praça Principal. O branco símbolo da paz tomou conta das ruas históricas de Rio de Contas. Um dos pontos altos do carnaval é esse, o cortejo das baianas, com seus jarros cheios de flores e água de cheiro. Quem está na porta das casas vai se juntando ao cortejo. O destino dessa multidão é um dos pontos turísticos mais bonitos de Rio de Contas, a igreja de Nossa Senhora de Santana. Pela tradição, as baianas despejam a água de cheiro nas escadarias da igreja e também jogam água para cima. Uma chuva de alegria para os foliões. O cheiro da alfazema e a beleza tomam conta do carnaval de Rio de Contas. A noite chega e segue a festa no palco da Praça Principal. As atrações se revezam e o som vai até altas horas da madrugada. O maestro balançou a multidão. Tá ligado? Tira o pé do chão, vai! Oi! Oi! Joga! Coroa! Teve apresentação de música com Rubinho. E Tayroni também foi uma das atrações do carnaval de Rio de Contas desse ano. E em Cândido Salles, o carnaporto tá bombando no porto de Santa Cruz. A festa começa de tarde e segue durante a noite com diversidades de ritmos e estilos. Ontem, quem fez a festa foi o cantor baiano Edson Gomes. Muito reggae na festa de momo. Eita que Edson Gomes é bom demais, né? Pensa no artista que eu gosto, Edson Gomes. E o carnaporto em Cândido Salles vai até hoje, terça-feira, no balneário do porto de Santa Cruz, em Rio de Contas. Hoje de tarde tem baile, a fantasia, desfile nas ruas históricas, shows no palco histórico e à noite mais shows lá no palco principal. Fechando esse carnaval 2024 na nossa querida Rio de Contas. E a gente continua no clima do carnaval, agora com música ao vivo. Luan Ferreira tá chuviscando aí, mas a gente não liga pra chuvisco e vai curtir carnaval, né? Quem tá com você agora, nesse feriado. Vamos de axé, né Lu? É isso, Júlio. Só, neste ponto onde nós estamos, a chuva deu uma aliviada. Mas é aquela coisa, né? Carnaval, chuva, a gente continua animado, porque o importante é aproveitar o feriado. Eu tô aqui com o Peu, que tá no violão, tem o Ícaro aqui na batera. O Peu tá aqui em Vitória da Conquista. E quem disse que não teve carnaval aqui, você tem feito vários carnavales. Vários, vários. Eu não parei nesse carnaval. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Júlson. Boa tarde, todos em casa. Estamos aqui no clima de carnaval. Foram pequenas festas, o pessoal se reuniu a família. É, festas fechadas, em condomínio, aniversários que coincidiram com o carnaval. E a gente fazendo esse axé aí. E a gente tava conversando, você falou que no repertório, alguns clássicos não podem faltar, né? Não, não podem faltar. Tipo esse. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita, numa só alegria, eternos Doutor e Osmar. E por aí vai. Aí a gente vai por esses clássicos, entre esses artistas que o pessoal pede. Tem Chiclete com Banana, Bel, sempre tá no repertório, né? Bel pode faltar, né? Pro axé é como se fosse o Raul do rock. Exatamente. E qual é a música que você tem colocado no repertório que o pessoal vem junto? Tem várias, tem várias, tem. Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo, eu mudo seu mundo. É legal, né? A gente, essas reuniões de família são bem legais. O pessoal tá sempre muito animado, né? Sempre muito animado. E aconteceu de ter chuva, de cair a chuva no meio do carnaval. E como você falou, todo mundo ficou, ninguém saiu, a criançada se divertiu e o carnaval continuou. É aquela coisa, como a gente já vem de um período um pouco mais chuvoso, o tempo não tá tão quente, não tem uns perigos de raios tão intensos e tal, a galera acaba aproveitando. A gente tá falando de clássicos no repertório, mas eu sei que tem músicas mais novas também, de artistas novos. Tem, tem, de artistas novos. Tem uma música que eu gosto muito do Filhos de Jorge gravou. Oh, menina, o jeito que cê dança alucina, esbanjando pura melanina, esse teu bronzeado é fatal, já pensou nós dois. Vai que cola, anda a gente se amarra, o seu corpo no meu nós desenvolvidos por um desejo, matando a sede enquanto rola aquele beijo. Filhos de Jorge, que já é uma das atrações confirmadas no Festival de Inverno. E com esse tempo fechado aqui, a gente entra até no clima, né? Uma banda maravilhosa. É isso. Pelo, a gente tem um afeto muito grande com o carnaval, com esse período, né? Aqui na Bahia. A Bahia, o carnaval é nosso, né? De uma certa forma. Aqui tem o carnaval de Pernambuco, que é muito forte também, né? Que traz a tradição dele do frevo e tal. E a gente com o nosso axé e com a música de Armandinho, Dodô e Osmar, que não pode faltar também. E em alguns momentos, a gente tem inclusive essa mistura do axé com o frevo. Tem, Armandinho fez muito isso a vida inteira, né? E eu me espelho muito. Eu toco guitarra baiana também. Infelizmente, não deu pra trazer pra fazer esse som aqui. Mas na próxima oportunidade... Pra gente finalizar, hoje você tá onde? Estarei no La Pança. Eu, juntamente com o Ronan Moreno, Ícaro e o resto da turma Jorge no Contrabaixo. Lá no La Pança, na Siqueira Campos, às 19 horas. Vamos tocar mais uma? Vamos, vamos terminar. Imagina só, juntos, esses clássicos no Carnaval. Muito bom, hein? Volto contigo. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Alegria é um estado que chamamos Bahia, é isso mesmo, Luan? Dá um abração no Peu aí. Fica com essa turma massa que a gente volta pra terminar o Bahia Meio Dia com música. Lúcia, boa tarde, Júlson. Sou Lúcia de Itapetinga. Olha os meus pets, perdigueiros. Que massa, Lúcia. Bonitos aí os pets. Luciano, bom dia, Júlson. A Lagoa das Bateias tá ficando bonita e tem segurança. Valeu, Luciano. Foto legal demais. Camila, olá, Júlson. Essa é a minha cachorrinha, Luna. Ela também está aqui ligadinha no Bahia Meio Dia. Ah, Bahia Meio Dia pets. E a Luna prestando atenção na reportagem sobre o hotel de pets. Valeu, Camila. Linda, Luna. Olha a outra linda aqui. Essa é a minha Mel. Somos de Guanambi. Mensagem do Márcio. Linda, Mel, Márcio. Valeu, um abraço. Tatiele, boa tarde, Júlson. Somos de Itagi. Esse é o Ralf. Ah, grandão, bonito. O Ralf também, Tatiele. Abraço. Vitória, boa tarde, Júlson. Somos de Brumado. E meu carnaval foi em família. Família Marques. Um abraço pra toda a família Marques. E pra você também, Vitória. Cauana. Campinhos na Rua H, no condomínio Lagoa Azul, em Vitória da Conquista. Aqui no fundo de casa está tendo um enxame de abelhas. Já ligamos para o Corpo de Bombeiros e nada. Temos muitas crianças por aqui. Tanta abelha que dá pra ver aqui na imagem. Olha só. A casa das abelhas fizeram a casa aqui no girão da casa, né? Na lateral da casa. Cauana, não mexa, viu? Tem de ser os bombeiros mesmo. Continue ligando. É muito perigoso mexer. Jéssica, estamos pedindo socorro no bairro Ilda Gama, em Itapetinga. Esta foto é da Rua João Rufino. Um absurdo. Está abandonada e não passa carro. Fica aí o seu apelo. Magno. Júlson, olha aí o vazamento de hidrante próximo a Seasa. Seasa de Vitória da Conquista. Dá pra ver. Muita água desperdiçada. Alô, embasa. Janete. É a última de hoje. Bom dia, Júlson. Sou da Rua Ouro Preto. Bairro Alegria, Vitória da Conquista. Venho reclamar de novo da água que está escura e com um cheiro muito forte de ferrugem. Valeu, Janete. E a gente está terminando o Bairro Meio Dia. Pessoal, amanhã a gente chega 15 para as 12, viu? Horário de sempre. De volta ao normal. Bora terminar com o Carnaval? P.O. Passos. Bom feriado para todo mundo. Beijos e a gente se fala amanhã. Tchau. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Só tô do seu, tô do seu. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Só tô do seu, tô do seu. Vem cá, pode chegar. Tudo certo na Bahia. Brisa boa de... Bahia Meio Dia. Oferecimento. IA. Condomínios Pé na Areia com a qualidade VCA em todo o Nordeste. Sincal, uma nova marca. Porque mudar faz parte do nosso futuro. E Bahia Telhas Metálicas, o seu telhado com mais beleza, durabilidade e resistência. Foi aí, mas her ita... Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Obrigado.